Galera, galera, deixa eu fazer um comentário pra vocês Elite caçando aqui no mapa de Picadinho Saí da casa ali, ó, de novo Porque tô seguindo sambar nesse ponto ali que eu fechei o bicho E matei um ruso ali E eu acho que a gente vai ter um high score aí na nossa caçada, beleza? Fale aí, companheiro aniquilador Vamos ver se isso é bom de conta, Caba Um viado sambar marcando até 540 quilos Tá, o peso máximo dele vai até 550 Mas marcando ali de 215 Cadê, sem vergonha, volta que eu tenho que subir Ele tá marcando de 215 a 255 de score Não é uma score tremenda, cara, mas é uma boa score Quanto tu acha que dá esse bicho, o aniquilador? Ah, cara, não faço a menor ideia 215 a 255, Caba Escolhe o número nessa brecha aí Essa que é a pergunta 245 245 Olha, o nosso recorde na temporada é um sambar de 247 245 é cair bem, hein? O Onyx, tu que é um Caba caçador de viado, Caba Quanto que tu acha que dá o samba? Então, Caba, eu vou chutar meus... Deixa eu ver... Qual a máxima? 215 a 255 Ele marcou quase peso máximo E marcou uma score bem legal Rapaz, eu vou chutar meus 235, vai Companheiro Tony Oli Se manifeste Se vamos ter um high score na área ou não Eita, vertigo Companheiro Eudes 229 Tá, eu vou dar um parecido, tá, galera? Parece um high score Mas não sei se ele dá high score não Porque a galhada dele é alta Bem definida Mas tem detalhe Tem sempre um detalhe na situação E o detalhe é que a galhada dele é fechada Não é aberta, tá, bom? Então marcou 215 Eu vou chutar 220 nesse nível, tá, bom? Não é que o Elite não tenha fé, não Mas é que depende da abertura da galhada, tá? O bicho tá flechado Me parece que deu um quichinho Que eu não ia esperar esse bicho parar Daqui a pouco a gente coleta Sem vergonha Mas tem bicho correndo pra tudo Sei lá, mano Inclusive um banteng bem pular Os banteng, cara Eu vou mostrar quanto banteng tem aqui pra vocês, ó Tem esse amarelo aqui Tem o outro que eu tava vendo Que nem sei mais onde que tá E, ó Tenho mais dois bem viraculados Olha o tanto Tem três banteng aqui, ó Bem aqui nessa coluna Deem uma olhada no vídeo, lá Ó, eu vou alinhar o vídeo, ó Olha, ó Três banteng lá Eu não consigo focalizar Por conta do ponto aqui Que o bicho desceu Mas vamos cuidar, né, galera Fala, galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Use e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sininhozinho Para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera E a gente derruba, né Pelo menos 16 abates confirmados Vamos ver o que que deu aqui No diagnóstico do doc Né Um sambar marcando o raio escório Deu um tisto Tem que esperar uns 10 minutos Pelo menos Que a gente está atrás do bicho É o tempo daquela urina parar de fazer Feito ali Né Afinal de contas Estamos na caçada de espero Que aparecer a gente Focaliza Dando prioridade aqui Pro viado sambar Tá bom A gente caça derrubando tudo Mas o foco sempre no animal E o foco hoje É Viado sambar Principalmente viado sambar Os mantengues em auspultos São aparecendo ali Cacetei aquele que o sangue bancou Eu disse Mas tem boa atividade aqui Eu disse Tá fechado o mapa ali Eu não corri o risco de De deixar o O sambar parar Porque vai que ele me veja Igual aquele outro lá E eu flexi Mas eu espero que venha Um high score aí De uns 240 pontos Pra vocês Embora Meu diagnóstico É que ele chegue apenas A uns 220 Por conta da galhada dele Está bem fechada Mas A gente vê Vale o que o doce marca A gente não pode ir atrás dele Tá galera Se ele flexou Deu corpo Deu intestino Ele vai morrer Com a flecha Mas ele demora Em torno de uns 20 minutos De um jogo Às vezes Demora até mais Entendeu Então A dica do Elite É Quando vocês fizerem Esses disparos Esperem sempre uns 10 minutos 10 minutos real Uns 10 minutos ali Vê a hora Que eu flexi Ele aqui Flexei o samba Ali A 1 e 21 Então Quando for a 1 e meia Mais ou menos A gente sai Atrás dele Lembrando Que o bloqueado Deve ter dado Esse pau Naqueles outros Bichos Que eu derrubei Isso aí É outra Convete O fato Que a gente abateu O bicho Abateu Vamos pegar O brindezinho Aqui Afinal de contas Estamos Fazendo ali Conquista Na barrinha Da besta O objetivo Da besta Já que ela tem 3 direções Eu Completei Pelo menos 500 abates Com uma Pelo menos 250 Com a outra Aqui agora E aí Eu precisei Pelo menos 250 Com a branca E a branca Está no 100 abates Aí a gente libera A conquista Dos mil pontos Com ela E passa Para outra Arma Que ainda Não tem Completado Nem mil Abates Depois a gente Caça Para encher O resto Na barrinha Mas nada É mal 17 Abateu 5 mil 100 5 mil 200 Metra Rodar 17 Com uns 3 feridas 20 Abateu Não é Não Oniquilador Por aí É Dá de se reclamar De uma caçadinha De 20 Abateu Aqui no mapa Debrancado Ah Rapaz Sempre é bom Uma caçadinha Ô Olite Me diz uma coisa Nesse mapa Aqui dos Viá Tem uns Dez Em que Com as Correira No mapa O que Que é Isso Ah Esses São Os Pontos De Acampamento Um Kit De Acampamento A Cada 1 Kilometro Se Usa Um Claro E Dá Sair Da Cabana Até O Acampamento Da Cabana Ou Até De Qual É Viaja Viaja Para Esses Campos Utilizando Recurso Do kit De Acampamento Tem Lá Nos Consumíveis As Fogueirinhas São Acampamentos Como ele Falou E A gente Utiliza Esses Acampamentos Para Viajar Você Não Tem Uma Tenda Instalada Então Você Viaja Embora A gente Diga Para Você Usar Com Bastante Responsabilidade Esses Pacotinho De 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 Dez Aí Ou Seja Tu Vai Ter Que Gastar Por Quilômetro Ali Sem Gerente Eu Prefiro Seguir O Calda Branca Que Be Rubinho Aqui Na Minha Fonte Eu Vou Seguir O Bicho Já Deve Ter Caído Uh Galera Que Que Por É Drilling Cara 9374 Madri Dez Dez Me Ver Agora O Que Que A Dez A Pronto Dez 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 Engraçado Boneco Engancho Aqui Nos Tronco É Os Bonequinhos Como Diz Marcelo Marcelo Salve Marcelo Grande Parceiro O Onim Engancha Facinho Vamo Vamo Lá Galera Vamo 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 Se Temos Um High Score Na Caçada Ou Não Vamo Lá Vamo Vamo Melhor Tava Nos Mato Aí Mas Vamo É Caramba Mas É Assim Né O Deus Calibre Certo É Daqui Um Dia Vai Dar Igual Falei Pra Ti Coloca O Ativa As Missões Entendeu É Uma Missão Por Cada Reserva Pelo Menos Não Mais Mais Uma Missão Porque Tem Objetividade Completou Aquela Pra Ativa Próxima Entendeu E Daí Vai Caçando Vai Progredindo Nesse Mapa Aí Cara Melhor Missão Do Coelho Pode Caçar O Coelho Europeu As Missões Dele É Fácil Completar Nesse Mapa Cabras Também São Nesse Mapa Isso É Que As Missões Das Cabrita Vai Exigir Uma Dedicação Até Boa Mas Cria Sala No Multiplay Chama A galera Que Se não Tiver Os Cabel Sem Vergonha Olha Onde Passou Vamos Ver Se é O Ráfilo Fugir Não Ráfilo Ele Veio Lá Do Lado Da Torre É Ele Vai Pra Lá Capa Foi É Derrâmpa Mandar uma mensagem Pra plataforma Pra eles Inserir No Derrâmpter Aí Eu Vou Pedir Pra Vocês Também Mandarem Tá Tem Que Mandar Pelo Celular Porque Se não Tem Que Mandar E-mail Pra Aqueles Caras Tudo Eu Nunca Entrei Em Eu Vou Mandar Vamos Buscar Derrâmpa Vamos Trazer Derrâmpa Na verdade Nessa Plataforma Aqui Na Comunidade Daqui Daqui a pouco A gente Finaliza Deixa eu Pega Esse Animal Aqui A gente Finaliza Essa Caçada E Aí Pelas 14 Horas Acho Que A gente Consegue Tá Tá De volta Com Uma Caçada Dos Últimos 3 Usos Completando Terceiro Da Caçada Completando Mil Abates De Ouro Sos Sim Tá Moleque Vamos Ver Se vai Pintar O Raiz Cora Companheiro Aniquilador O Bichão Tá Caído Aqui O Bichão Tá Caído Vai Bichão Uma Fêmea De Novo Mas Moço Não Reclame Não Mate Não Conquista De Quero 502 Quilo É um High Score Tá Eu Acho Que Um Samba De 236 Vale Ali Um Destaque Na Nossa Sessão High Score Vale Ou Não Vale Companheiro Diga 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 236 236 Pertinho Que eu falei 245 Que Vimos Que falou 238 Também Falei 235 Aqui Acertou Vai Montado No Bicho Ali Essa foto Pode não ter Ficado Dás Miola Gostei Ó Tira Tone Enlite Em cima Do Riado Aceitar A foto A foto Dele Me Vai Mas Tá Aí Galera Acho Que Vale Na Sessão High Score Vamos Ver O Julgamento Aqui Tem Três Cabra Ali Então Voto Digo Que vai Determinar Aqui Aniquilador Um Animal Aqui Um Sambazinho 236 Merece Destaque Na Série High Score Ou Opa Sambazinho 236 Merece Aparecer Na Nossa Sessão High Score Ou Não Do Youtube Mas É Claro Cabra Sempre É Bom Assim Não É Nada Fácil De Achar Então Vale A Pena Claro Sim O Vietivo Teu Será O Voto Decisivo Cabra Esse Viado Merece Ou Não Destaque Na Sessão High Score Com Certeza Merece É Muito Fácil Pegar O Animal Terce Ainda Mais Grande Então Então Tá Aí Galera Decidido Tá Elite Vai Finalizar O Vídeo Do High Score Com Vamos Que Vamos Comunidade Elite Brasil A Todo Vapor Fala Galera Vocês Que Curtem O Canal Do Elite Brasil Que Traz Sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Use Primal Sejam Todos Muito Bem Vindos Não Esqueçam De Dar Seu Like Deixar Seu Comentário Sugestões Para O Canal Sobre Caçadas E Clicar No Sinuzinho Para Receber Atualizações E Ficar Ligado Nas Novas Lives Quem Não Se Inscreveu Ainda No Canal O Que Está Esperando Vamos Curtir Esse Mundo De Aventuras Fazer Amizades E O Mais Importante Ser Feliz Como Diz Elite Estou Fazendo Nada Vamos Derrubar Uns Bichos Galera Subtitulado